Quem aí que lembra aí, ó, da divisão de Uru Sul Amarela que a gente fez, da Melipo Novo Fiventres? Olha só que bacana, a entradinha dela aí, e ela já tá até vendida, hein, pessoal? Olha só, hein? Só tô esperando ela se recuperar pra acrescentar mais o segundo módulo aí, pra já passar pro meu cliente. E vamos ver aqui como que ela tá? Olha só, hein? Porra! Aí sim, hein? Que bacana, olha só quem tá aqui, ó. Olha que rainha linda, pessoal. Enxamezão, tá no jeito aí, graúdo, muito grande. E a rainha já começando o seu primeiro ciclo de postura. E olha a quantidade de alimento que essa abelha tem já. Show de bola, né? Daqui uns dias, eu já vou ter que incluir uma alça aí pro enxame crescer, pra ele se desenvolver mais rápido, né? Show!